Então vamos lá pessoal, para você abrir uma área, você clica aqui em área, criar nova área, se já tiver uma área criada você vai selecionar por nome, neste caso aqui vamos criar uma nova, aqui temos a configuração do implemento, onde temos a configuração da largura do implemento, tem a configuração da sobreposição ou falha, tem como omitir e tem como sobreposição. Temos aqui a configuração do tipo de montagem, a última opção aqui, se ele é barra de tração ou rabisco terceiro ponto, confirmando aqui, barra de tração, então temos duas configurações a ser feitas, a distância da antena até o implemento, onde cai o produto ou final do implemento, certo? Aí tem o diferencial, se é para frente ou para trás, como é que eu sei disso? Eu venho aqui, interrogação, me explica, um deslocamento traseiro significa que o implemento está atrás da antena, certo? Se caso ele estivesse à frente, seria para frente, no caso ele está para trás da antena, então seria a configuração para trás da antena, ou seja, 7 metros para trás da antena, beleza? E tem essa outra configuração aqui que te explica a articulação dele, onde é? Aqui está o trator, a máquina, né? Aqui está o engate e aqui está o rodado, quantos metros dá para ele entender como ele vai fazer a gravação de aplicação, então geralmente é 4 metros e 50, sempre a metade do total, beleza? Feito isso, feito isso, você confirma, certo? Aqui está o tipo de guia, vamos selecionar aqui, reta AB ou A+, ou curva idêntica ou curva adaptativa, certo? Vai de acordo com o seu trabalho. Se tiver dúvida, vai ter a opção aqui, interrogação, aí tem a opção aqui, ele está falando para você, o que significa? Dirigir no campo em linhas e retas e paralelas sem cabeceira, que é o reta AB, né? Então normalmente a nossa região aqui usa mais reta AB, onde a gente bata o A no início aqui e o B no final do talhão para você ter uma linha mais precisa, certo? Feito isso, seguindo adiante, gravar limite. A gravação do limite, ela é feita para você ter o total da área, caso você queira fazer ou demarcar alguma coisa, entendeu? Então você pode muito bem pegar esse GPS, selecionar essa opção aqui e rodar a área total para você ter o tamanho total da área, né? Ou algumas configurações de corte de sessão, você poderia aplicar só apenas dentro do limite, não fora. Então é bem interessante. E aqui temos a configuração do cliente, né? Onde você vai criar novo, né? Vamos colocar aqui, cliente Peter, vou colocar 2 aqui, devido já a uma criação anteriormente. Fazenda, vamos criar novo. Aqui, colocar balsas, 2. E a área para me criar novo. Caso eu não queira criar, automaticamente ele cria a data aqui, ó, 19 de 9 de 2020, 0, 0, 1. Se eu criar várias vezes no mesmo cliente, na mesma fazenda, ele vai criando um atrás do outro, 1, 2, 3, 4, tudo mais. Nós recomendo sempre fazer a nomeação, né? Então vamos colocar aqui, talhão, 1, exemplo, certo? E o evento seria o que eu iria trabalhar. Qual seria? Vamos colocar aqui, grade, exemplo, né? Beleza. Feito todas as configurações, gerenciamento, vamos confirmar. Confirmar. Aqui é a manutenção de registro, né? Caso algumas fazendas tenham algum controle excesso de informações, você consegue, você consegue ter um controle do operador, de operacional no caso, né? Então neste caso aqui não há muita necessidade não. Confirmando. Então está aí, habilitado o ponto A, ele pede para você andar aqui no mínimo 10 metros, mas eu sempre aconselho você bater o A no início do talhão e o B no final do talhão. Para que você possa ter uma linha guia perfeita, né? Então está aqui, após a linha guia demarcada, a barra de luz vai acender, 3 pontinhos verdes aqui e os vermelhos demais. Então você consegue andar se baseando através disso aqui. Quando se tem piloto automático, automaticamente irá buscar a linha e sempre manter em cima da linha guia. Beleza? Qualquer dúvida aí estamos à disposição. Valeu!